Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com artesanato muito bonitinho, serve para enfeite, olha, presentear, é o nosso leãozinho, bem infantil, né? E nós estamos no tema do safari. Então nós vamos fazer todos os bichinhos da selva. Nós vamos começar pelo nosso leãozinho, certo? Nós estamos aqui já com os moldes cortados no feltro, lembrando a você que os moldes estarão abaixo do vídeo, escrito link do molde, você entra ali na frente, onde está escrito em azul, que você será levado para o nosso blog, onde estarão os moldes de todos, né? Todos os nossos vídeos, eles vão com molde. Então nós já vamos começar fazendo o nosso leãozinho. Nós vamos reservar aqui algumas partes, no molde estará escrito a quantia que você deverá cortar, né? Nós cortamos, olha, dois corpinhos, então vai estar escrito no molde e a cor também que você deverá usar. Agora você pode também usar uma outra cor, é a gosto, né? Quando nós fazemos nosso artesanato, nós usamos a criatividade, mas se você quiser fazer do modo como estamos fazendo, você fique à vontade. Então nós já vamos começar colando o focinho do nosso leãozinho. Então, olha, eu estou usando cola de silicone, você pode usar cola quente, lembrando que a cola quente, depois que você colocou, aí ela é mais difícil de tirar, né? Ela grudou, não tem como tirar. A cola quente, ela, a cola de silicone, ela fica mais fácil de você manusear. Então, olha, nós vamos começar já colando. Vamos colar também aqui o narizinho do nosso leãozinho. Se você quiser, né, fazer um bichinho que você possa lavar, então eu aconselho você a usar, fazer um pontinho caseado. Em todas as partes que eu estou colando, você casear, certo? Para você poder lavar, né? Porque é bichinho de feltro. Então, se a criança for brincar, qualquer coisa assim, é melhor fazer costurado. Então, olha, nós já colamos aqui o focinho, o narizinho. Vou colar também essa patinha, que são as patinhas, olha. Isso aqui é a parte de baixo da patinha. Vamos colar tudo no devido lugar, olha aí. A parte de baixo da patinha, numa patinha só, que é a parte da frente. Vamos usar também, olha, umas bolinhas, que vai o molde, vai tudo para você. Então, nós vamos colocar três desse em cada patinha, que é para enfeitar o nosso leãozinho, que vai ficar muito bonitinho. Então, vamos colocar. Vamos esperar secar, essa parte nós vamos casear. E vamos fazer isso nessa outra peça também, do pezinho. Então, já está coladinha as duas patinhas. Agora, nós vamos colar a orelhinha. Olha, nós vamos colar nossa orelhinha. Vamos usar a parte de trás aqui. Eu vou passar uma colinha. E vamos colar ela bem aqui nesse local. Colar um ladinho. Só a parte de trás. Deixar igualzinho, né, gente? Não pode ficar diferente. O leão tem que ser igual. Então, vamos colar bem certinho. Colar um pouquinho mais orelhinho, um pouquinho menos. É da forma como você desejar. Então, daqui já coladinho. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos casear as partes do nosso leão. Então, nós vamos deixar essa parte de baixo sem casear. Vamos começar aqui. Vamos casear toda essa partinha, deixando essa parte de baixo sem casear. Vamos casear o corpinho. Vamos casear toda essa partinha, deixando essa parte de baixo sem casear. Vamos casear as patinhas. Vamos encher, gente. Caseia tudo direitinho. Deixa que enche e fecha novamente. E as patinhas nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos casear, vamos encher. Então, nós vamos começar o nosso caseadinho. Eu uso a linha de costura. Eu não uso linha de bordar. Não, eu uso linha de costura. Então, olha, eu começo dessa forma. Várias pessoas, cada um faz de um jeito. Seu ponto caseado. Eu faço dessa forma. Então, Bem assim. Agora eu vou só fazendo o meu caseadinho. Agora eu vou fazer isso. E vou embora. Até a volta todinha do bichinho. Quando chegar. Esse aqui não. Mas quando chegar aqui. Na orelhinha. Eu vou ensinar você como é que faz o caseado aqui. Porque tem algo no meio. Então, eu vou te ensinar como é que você caseia essa parte. Então, nós estamos caseando. E eu estou com um pedacinho de linha somente. Então, quando eu vou terminar. Eu faço dessa forma. Olha, eu coloco. Dou uma laçada. E mais uma laçadinha. E puxo. Então, aqui eu já travei minha linha. Enfio aqui no último pontinho. E saio aqui no rostinho dele. E corto. Então, vai ficar já bem travadinho. Vou mostrar para vocês como é que eu começo fazendo o ponto novamente. Então, acabou aqui o meu caseadinho. Eu vou vir aqui no último pontinho. Olha, entra aqui no buraquinho do último ponto. Então, é do meu caseado. Puxo. Vou esconder esse nozinho. Entro aqui no último caseadinho. Olha, nessa parte de cima. Aqui. Está dando para ver aqui. E puxo. E daí eu continuo novamente o meu caseado. O mundo do jeito que eu estou fazendo. Então, nós fazemos isso com o objetivo. De ele continuar tendo essa partinha de cima. Então, agora você continua novamente. Desiante. Agora, aqui na orelhinha. Gente. Eu vou explicar para vocês. Como é que nós vamos fazer essa parte aqui da orelhinha. Vou colocar um coisa que eu conhecia. Para a gente poder fazer bem certinho. E você ver. Olha. Nós vamos entrar com a nossa agulha. Olha. Nessa partinha. É como se fosse fazer o caseado. E vamos sair, olha. Atrás. Está vendo? Como se fosse fazer o caseado. Deixamos aqui para a gente laçar. Então, nós vamos voltar nessa parte aqui de cima. Na mesma direção que nós entramos com a nossa agulha. Vamos entrar. Vamos entrar aqui no laçado. Olha. E vamos puxar. Olha aí. Já fizemos o pontinho, olha. O caseadinho. Está vendo? Então, vamos de novo, olha. Vamos entrar aqui. Saímos aqui atrás. Deixamos aqui. Para a gente poder laçar. Deixamos a linha. Entramos na parte de cima. Na mesma direção, olha. Parte de cima, mesma direção. E nós entramos na parte de baixo. Laçamos. E puxamos. Olha aí como é que está ficando. Está vendo? Está vendo? Fica o caseado da mesma forma, olha. Então, você vai prender toda a sua orelhinha dessa forma. Quando chegar aqui, você continua fazendo o caseado normal. Olha aí. Está acabando minha linha aqui. Certo? Então, eu já entrei lá por trás. Entrei aqui no laçado. Agora, eu vou entrar mais uma vez, olha. Para eu travar. Travar essa linha, olha. Travei a linha. Eu vou entrar aqui no meu último pontinho. E vou cortar a minha linha. Da mesma forma que eu faço caseado, eu vou continuar fazendo. Agora, eu vou entrar de novo por trás. Vou pegar aqui em cima e vou fazer de novo. Para poder ficar um pontinho bem certinho. Como é que eu vou fazer para entrar novamente, olha. Eu vou entrar aqui no último. Último pontinho. Vou esconder. Vou lá para frente agora. Mesmo pontinho. Vou subir. Vou laçar aqui. E agora, eu vou continuar novamente com o meu pontinho normal. Então, eu vou para trás. Deixo um pouquinho aí na frente. Entro na mesma direção. E vou laçar aqui. Então, olha. Ele fica certinho, está vendo? Pontinho bem certinho. Então, nós vamos continuar agora fazendo isso. Então, olha. Eu caseei já todas as nossas pecinhas. Deixei o lugarzinho certo para a gente rechear. Agora, eu estou aqui, olha. Enchendo todas as peças. Os bracinhos, os pezinhos. Todos eu vou colocar o enchimento. Colocar bem, olha, nos cantinhos. Então, eu vou colocar o enchimento. E depois eu vou fechar. Então, essas partezinhas aqui todas eu vou... Já fiz, deixa o buraco aqui e vou fechar. Vai acontecer também com o corpinho. Então, nós já enchemos todas as partes do nosso peãozinho. E olha o detalhe do pezinho. Eu fiz o pezinho e a mãozinha assim. Então, eu vou te ensinar como é que eu fiz. Então, nós vamos pegar uma agulha com linho. Olha, eu não dei um nó na ponta. Então, eu vou enfiar aqui, onde é o meio do dedinho. Vamos ver a quantia que eu fiz aqui, olha. Nós vamos pôr igual. Então, é mais ou menos aqui. Então, nós vamos vir, olha, com a linha. E vamos ir para o outro lado. Vamos sair no mesmo lugarzinho. E vamos puxar aqui, devagar, que ainda não está preso. Vamos novamente. E vamos puxar. Vamos puxar esse dedinho. Então, mais uma vez. Para ficar bem, bem marcadinho o dedo. Pronto. Pronto. Aqui eu já posso terminar. Vou vir aqui na pontinha novamente. E vou dar um nó. Vou dar mais um nózinho aqui. Para ficar bem. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar aqui atrás e vamos sair aqui no outro dedinho. Que já está preso ali. Então, nós vamos vir aqui atrás. Saímos no mesmo local. E vamos puxar. De novo, nós vamos entrar. Saímos no mesmo lugar. E puxar. Se a linha der, a gente até faz mais uma vez. Vamos ver. E agora, nós vamos dar o nózinho para terminar. Agora, nós já temos aqui. E saímos em qualquer lugar. E cortamos. Então, nós já temos o nosso dedinho. Terminadinho. Então, foi feito nos dois, está vendo? E agora, eu vou fazer isso também aqui. Da mesma forma que eu fiz lá, eu vou fazer o dedinho do pé também. E depois, vamos reservar isso. Agora, nós vamos terminar esse rostinho. Então, eu vou vir aqui com a agulha e linha. Eu vou entrar aqui na parte de trás. Eu quero dar uma aprofundada nos olhinhos dele. Então, eu quero que os olhinhos fiquem um pouquinho fundos. Então, eu vou vir aqui e vou começar a fazer o processo de aprofundar os olhinhos. Então, eu vou puxar, olha. Vou entrar novamente. E vou sair no mesmo localzinho. E vou puxando um pouquinho. Aqui atrás, não tem problema, que é onde vai ficar a juba do leão. Então, não tem problema nenhum ficar feio aqui atrás. Mais ou menos, vou dar mais uma vez só. Eu não quero muito fundo. Vamos fazer dessa forma. Olha, já deu aqui. Então, agora eu vou entrar do lado de cá. E vamos fazer o mesmo processo. Na mesma direção. Então, eu deixei aqui, olha. Um meio centímetro daqui do narizinho. Então, eu vou deixar meio aqui também. Tem que ser bem igualzinho. Então, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. E vamos fazer o mesmo lugar de lá. Vamos fazer o mesmo lugar do que eu terminar. E vamos fazer o mesmo lugar do que eu terminar. e aí já deu tá vendo eu já vou cortar nós vamos colar nesse olhinho a meia pérola preta então vamos fazer vamos colocar um silicone pode ser colocado também a nossa colinha quente ou outro tipo de cola que corre né o silicone é bom que eu já falei que dá para tirar para colocar de novo se é o lugar eu a corte de silicone ela é boa nesse sentido olha vamos colocar os olhinhos fazendo forma do nosso leãozinho agora eu vou pegar uma canetinha de permanente tinta permanente e vou fazer aqui o nosso nossa boquinha melhor nós vamos ver puxando vou puxar aqui embaixo do narizinho e vou modelar uma boquinha se caso você não consiga fazer a mão livre você pode pegar o nosso molde fazer o molde vazado e fazer isso aí é só você vir com a tesourinha cortar aqui recortar aqui colocar em cima e vou riscar por cima assim mesmo né molde vazado então agora nós vamos fazer o bigodinho dos dois atos o bigode a mesma coisa se você não conseguir fazer a mão livre você então faz dessa forma molde vazado isso aqui pode ser feito bordado e pode ser feito com a caneta o bordado ele fica mais bonito com certeza ele fica mais é mais forte né e a canetinha vamos ver que é o mesmo lugar para a gente não errar e tentar fazer a mesma direção do outro olha aí parece um leãozinho então agora nós vamos reservar todas essas partinhas que nós fizemos nós já terminamos essa parte e agora nós vamos mexer com a juba do leão então nós vamos fazer dessa forma no molde há um lugar que vai ter um risquinho escrito cortar então você vai recortar aqui esse pedaço não fazer tipo molde vazado vai colocar em cima da juba e vai riscar e aqui você vai cortar um lado só então nós vamos fazer isso de um lado só da juba olha aí eu fiz somente tá vendo lá de trás não somente no lado da frente então por que vai ficar dessa forma o nosso leãozinho nós vamos enfiar o pescocinho dele aqui ó e nós vamos casear agora essa juba somente até aqui por enquanto né se a gente vê que precisa mais a gente casei então nós vamos casear somente aqui ó então tem o meinho da juba 1, 2, 1 vamos contar o meio também meinho 2, 3 você vai fazer no quarto então nós vamos casear essa parte aqui de cima até aqui então nós já caseamos olha aí ficou um buraco aqui então o que que nós vamos fazer agora nós vamos pegar o corpinho do nosso boneco e nós vamos colocar nesse buraquinho aqui dessa forma nós vamos pegar a cabecinha do boneco vamos pegar uma tesourinha olha eu marquei dois dedinhos acima aqui do do focinho dele aqui embaixo então nós vamos cortar bem no meinho tamanho do pescoço se você ver que fica meio molinho você vai fazer o que você vai colocar um palitinho vamos ver vamos ver então a gente vai colocar aqui ó essa juba tem que ficar nesse local então olha tá vendo ele não vai ficar com a cabecinha mole não vai ficar certinho então agora nós vamos colocar uma colinha se você quiser pôr o palito o que que você vai fazer você vai fazer um furinho aqui eu vou até colocar um palitinho só para dar uma firmada o meu tá bem firminho mas sempre é bom a gente firmar a cabecinha dele então olha a gente vai colocar aqui né vou fazer um furinho também aqui não onde é o onde nós costuramos é um furinho bem pequeno não precisa ser grande né um furinho bem pequeno vou colocar vou colocar e vamos colocar a nossa colinha quente vou colocar aqui primeiro agora eu vou colocar uma colinha quente e vamos colocar e vamos colocar certinho aqui e vamos colocar certinho aqui bem colocadinho ele vai ficar dessa forma né então vamos colocar o pescoço bem certinho aqui atrás não tem problema não vai aparecer e vamos colocar o pescoço bem certinho certinho aqui em cima do pescoço em cima da cabeça e nós vamos agora colar a cabeça dele nessa luba então vamos colocar a cola quente certinho e vamos colar aqui bem certinho no local correto apertamos e vamos colar já estamos quase montando já o nosso leãozinho agora nós vamos colar também o bracinho dele a partinha menor vai ficar para cima nós vamos nós podemos colar nós vamos colar aqui ou nós podemos também colocar com linha agulha podemos colocar botãozinho assim eu vou colar então cola quente aqui segura bem quero o bracinho dele mais junto então eu vou colocar a cola quente e segurar agora eu vou colar o outro lado da mesma forma já colei também aqui o bracinho já colei também aqui o bracinho agora eu vou colar o pezinho então nós vamos colar o pezinho então nós vamos colar o pezinho dele olha que belezinha olha que belezinha aqui está esse leãozinho muito lindo então agora eu vou casear o rabinho dele nós vamos colar essa parte primeiro e depois vamos casear toda a volta vamos casear até aqui 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 e vamos encher depois caseamos o resto e enchemos e depois vamos colar no nosso leãozinho tá vendo gente olha eu caseei até aqui se não fica quase que impossível né da gente encher aqui é assim então vamos colocar agora agora vou usar um palitinho e vou rechear cada partinho e depois que eu encher aí eu vou casear o resto e encho aqui o resto então olha já está pronto tá vendo fui fechando e fui enchendo agora nós vamos colar com a cola quente nós vamos colar esse rabinho dele que fica bonitinho né tem gente que faz sim mas eu acho que tem que ter o rabinho do leão então olha a parte de trás dele o rabinho cabelinho não dá pra ver agora pode colar se quiser desejar pode colar e aqui temos a frente do nosso leãozinho já prontinho então nós temos aqui o nosso leãozinho prontinho você pode ver que eu fiz uma sobrancelha no leãozinho e não se esqueça de se inscrever no nosso canal né clica ali no sininho toda vez que você clicar ali uma vez só você se inscreve clica ali você vai receber as nossas novidades todas do artesanato tá bom não esquece deixa assim se você gostou então compartilha com seus amigos tá bom então beijão a todos fiquem com Deus até a próxima se Deus assim permitir tchau tchau